Hum, hoje a gente vai relembrar um dos maiores sucessos da TV brasileira, Roda de Fogo, no ar em 1986. 35 anos se passaram e até hoje é uma super novela, é um novelão, é um novelaço. Grandes atores participaram dessa história e infelizmente alguns já faleceram e a gente vai homenagear. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Roda de Fogo começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos relembrar hoje o grande sucesso da TV brasileira, Roda de Fogo. Novela que conquistou o Brasil, escrita por Lauro César Muniz em 1986. Roda de Fogo contava a história de Renato Villar e Lúcia Brandão, Tarcísio Meira e Bruna Lombardi. Um jogo de interesses que envolveu muitas mortes e também muitas gargalhadas. Tinha Tarcísio Meira, Bruna Lombardi, Renata Sorras, Cécil Thierry, Eva Vilmos, Mar Prado, Felipe Camargo, Joana Fon, Isabela Garcia e muito mais. Foi um novelão pra você nunca esquecer. Mas teve atores que infelizmente partiram e a gente vai homenagear agora. Vamos começar falando sobre Carlos Kroeber. Ele que deu vida ao Werner Benson. Era um empresário do grupo do Renato Villar, Tarcísio Meira, que acabou infelizmente falecendo. Alguém assassinou quem foi? Será que foi o personagem do Cécil Thierry? Só assistindo a novela pra saber. O ator faleceu em 12 de junho de 1999, aos 64 anos, com problemas cardíacos. Labirinto foi seu último trabalho em 98 na TV. Ele também fez Torre de Babel, Engraçadinha, História de Amor e muita novela boa. Roda de Fogo também contou com Carlos Vergueiro. O ator deu vida ao Fernando Brandão. Fernando, que era o pai de Lúcia Brandão, a juíza, protagonista da história vivida por Bruna Lombardi. O ator faleceu em 31 de março de 1998, aos 76 anos. Roda de Fogo foi sua única novela, mas ele fez vários trabalhos pra o teatro e pra o cinema. Sim, a moça, em 1953. Isso é São Paulo, de 1970, e Roteiro dos Pampas. Se eu fosse você, foi o último trabalho em 2013, de Cécil Thierry, que era o vilão dessa história, um dos primeiros vilões gays do Brasil. Ele era o Mário Liberato. O ator faleceu em 9 de outubro de 2020, aos 76 anos, por complicações do mal de Parkinson. Se eu fosse você, foi seu último trabalho. Máscaras, Poder Paralelo, Vidas Opostas, a novela Top Model, A Próxima Vítima, foram muitos os trabalhos de Cécil Thierry na TV brasileira. E com certeza, esse vilão, poxa, se você assistia Roda de Fogo, o Cécil Thierry estava perfeito, perfeito nessa história. E com certeza, deixou muita saudade. Roda de Fogo também contou com Cláudia Magno, uma atriz super querida, linda, que deu vida a Vera dos Santos, filha do maior assassino dessa história. A atriz faleceu em 6 de janeiro de 1994, super jovem, 35 anos, vítima da AIDS. Sonho Meu foi sua última novela. Ela acabou tendo que deixar essa história porque já estava bem doente. Mas ela também fez muita novela de sucesso, felicidade, O Dono do Mundo, Fera Radical, Tieta, quantas foram as histórias marcadas por Cláudia Magno. Gilson Góes foi um dos personagens mais engraçados de Roda de Fogo. Ele ganhou vida através do ator Gilberto Martinho, que nessa história era pai do Tabaco, o Osmar Prado, o homem que queria casar com quatro mulheres, e apaixonado pela Joana Iara Cortes. O ator faleceu em 19 de agosto de 2001, aos 74 anos com problemas pulmonares. Programas do Você Decide, sucesso nos anos 90, foram suas últimas participações na TV. Mas ele também fez O Salvador da Pátria, O Tempo e o Vento, e grandes novelas brasileiras, principalmente na década de 1970 e 80. Digo a você que ele deu um show em Roda de Fogo. Vale a pena assistir. O ator Hugo Carvana foi quase um galã, um empresário nessa história Roda de Fogo. Ele deu vida ao Paulo Costa, que era super apaixonado pela personagem da Joana Font. O ator faleceu em 4 de 10 de 2014, aos 77 anos vítima de câncer. O Brado Retumbandi, sucesso em 2012, foi sua última participação na TV brasileira, mas ele também fez JK, Paraíso Tropical, e Como Esquecê-lo em Celebridade, sucesso dos anos 2000. Se em Roda de Fogo, Tabaco, personagem de Osmar Prado, era disputado por 4 mulheres, Joana Garcês, bom, não deixava a desejar. Yara Cortes, nessa história, foi desejada e disputada por 2 homens que a pediram em casamento. Yara faleceu em 17 de outubro de 2002, aos 81 anos com problemas respiratórios. Nessa história, ela era a vovó do ator Felipe Camargo. Você Decide, em 99, foi sua última participação na TV brasileira, mas como esquecê-la como mãe da Diná em A Viagem, sucesso dos anos 1990. Grande atriz, grande nome. Ivan Senna fez uma participação em Roda de Fogo, dando vida ao João Otávio. O ator faleceu em 3 de setembro de 1992, aos 60 anos, vítima de hemorragia no estômago. Bebê a Bordo, em 88, foi sua última novela, mas ele também fez Brega e Chique, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Carmen, entre vários outros trabalhos. Nessa história, se Anselmo dos Santos não era o vilão, era o cara que fazia tudo o que os vilões mandavam. Ivan Cândido deu vida a esse personagem um tanto quanto malvado. Ele faleceu em 31 de maio de 2016, aos 84 anos, vítima de pneumonia. A série JK, ao lado de José Wilker, foi seu último trabalho na TV em 2006. Mas ele também fez A Lua Mitice, Senhora do Destino, Suave Veneno e Grandes Novelas da TV Brasileira. Roda de Fogo também contou com quem? Mário Lago, um dos maiores atores da história do Brasil. Ele deu vida ao Antônio Vilar, pai do Renato Vilar, Tarcísio Meira, protagonista dessa história. O ator faleceu em 30 de maio de 2002, aos 90 anos, de enfisema pulmonar. O clone foi sua última novela. Ele também fez Brava Gente, Torre de Babel, a série Hilda Furacão e hoje dá o nome Mário Lago ao troféu Domingão do Falção, o maior prêmio da TV Globo. Grande ator. Sem dar spoiler, deixa eu te contar uma coisa. O Renato Vilar, personagem do Tarcísio Meira, sofria de uma doença nessa história. Será que você lembra? Bom, o Nelson Dantas deu vida ao doutor Moisés Rodrigues, que era um médico que cuidava do Renato Vilar. Bom, o ator faleceu em 16 de março de 2006, aos 78 anos, com problemas cardíacos e respiratórios. O Pequeno Alquimista, de 2005, foi seu último trabalho na TV brasileira, mas ele também fez Celebridade, Desejo de Mulher, Agosto e mais. Paulo Goulart, deu vida ao juiz Marcos Labanca. Bom, era um cara que odiava o Tarcísio Meira nessa história. O ator faleceu em 13 de março de 2014, aos 81 anos, vítima de câncer. O Tempo e o Vento, do mesmo ano, foi seu último trabalho na TV. Tititi, Cabocla, Morde a Sopra, Cama de Gato, foram alguns dos mais de 50 trabalhos que Paulo viveu na TV brasileira. Vale lembrar que Nissete Bruno nos deixou sua esposa em 2020. Grande saudade. Teve também o Percy Aires, que era um general super engraçado nessa história, o general Hélio Dávila. Ele era o vovô da Isabela Garcia, super jovem, começando na TV brasileira. O ator faleceu em 3 de setembro de 1992, aos 60 anos, vítima de hemorragia. Meu pedacinho de chão, brega e chique, Voltei Pra Você foram alguns dos trabalhos desse grande ator, que também foi apresentador e locutor de rádio. Pois é, deixou muita saudade. Quem é dos anos 80 lembra? Quem é dessa década também lembra de Regina Macedo, que deu vida a Angelina, uma participação especial em Roda de Fogo. Muita gente lembra dela, como a avó da Cristiane Torlone em Selva de Pedra. A atriz faleceu em fevereiro de 2010, aos 95 anos. Ela também fez Abolição, República, A Grande Mentira, Nina e vários outros trabalhos na TV brasileira. Grande atriz. Outra participação especial em Roda de Fogo foi a do ator Renato Coutinho. Ele deu vida ao doutor Spilman. O ator faleceu em 5 de outubro de 1993, aos 60 anos, vítima de câncer. Desejo, de 1990, foi seu último trabalho na TV. Ele também fez O Salvador da Pátria, um sucesso brilhante, ciranda, cirandinha, e deixou muita saudade na TV. Para encerrar essa homenagem à Roda de Fogo, o ator Rodolfo Botino, que deu vida ao Gilberto, um cara que era super admirador do Renato Vilar Tarcísio Meira, que foi decisivo no final dessa história. Vale a pena assistir. O ator faleceu em 11 de dezembro de 2011, aos 52 anos, vítima de câncer. Mas ele também se tratava da AIDS. Anos durados, livres para voar, o programa Chefe de Cozinha, do Shoptime, foram alguns de seus trabalhos na TV brasileira. E aí, vale a pena ou não assistir Roda de Fogo? Eu acho que sim. Que outra novela a gente pode homenagear aqui no bloco social? Vale lembrar que tem mais de 50 homenagens aqui no nosso canal. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.